Olá, Anji, o Fator Político BR, entrevista ao deputado federal eleito por Rondônia, Coronel Pesóstomo, muito obrigada pela sua participação conosco. Doutora, a gente já começa esse bate-papo, lembrando que recentemente a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, ela esteve aqui na Câmara e também prestou depoimento na CPI das ONGs, né? Existe inclusive uma denúncia que o Fator trouxe na tribuna aqui no plenário em relação à forma truculenta que agentes do Estado, policiais, do próprio IBAMA, né? Estariam agindo dentro do Estado de Rondônia. Tem fato, é que a impressão que passa, de acordo com a ministra Marina, é que trata-se de uma desocupação, aí você imagina aquele capitalista, o homem mau, mas na verdade, pelo que eu estou contando, são pessoas humildes que não têm, inclusive, para onde ir, não é isso? Na verdade, muitos desses produtores, praticamente são todos produtores, porque o que o IBAMA trata é sobre ocupação de terras para produzir alimentos ou criar animais. Essas pessoas foram para a Rondônia, estou falando do Estado de Rondônia, mas isso ocorre em outros estados da Amazônia, essa truculência, essa imposição fora dos processos normais, nos estados da Amazônia, mas eu vou tratar do Estado de Rondônia. Quem foi para a Rondônia na década de 80, mais precisamente na década de 80, no final da década de 70, foi porque o poder público chamou pessoas que quisessem produzir alimentos nas terras de Rondônia. Eles foram para lá, receberam essas terras e começaram a produzir alimentos, e até hoje, muitos deles já estão há décadas, quatro décadas, três décadas, enfim. E muitas dessas pessoas que o IBAMA está dizendo que essas pessoas não podem receber mais recursos públicos porque ocupam terra, nada eles poderão comercializar. Os animais não poderão ser vendidos. E são confiscados também? São confiscados e alguns deles, o produtor, o criador, recebe a informação que ele tem que retirar aquele gado e levar para uma área onde tem legalidade para receber esses animais. Mas para onde é que ele vai levar se ele só tem aquela terra? E o que acontece é que tem gente que está soltando o animal porque não tem aonde deixar para cuidar. Mas não existe uma forma de regularizar isso, né? Porque o que mudou na lei do ano passado para agora que esses produtores se tornaram ilegais perante a lei? Na verdade, essa questão que trata sobre embargo diário, ela sempre existiu, esse descompasso entre a lei e o produtor. Porque é o produtor, logicamente, que a gente sabe que muitos deles cometeram algum ato ilegal com relação à questão ambiental. Entendeu? Desmataram, sim, também. A gente também não pode dizer que tudo está a mil maravilhas. Não, a gente sabe que o produtor, ele ocupou espaço, ele desmatou. Mas o que nós queremos, e é o meu pedido para o presidente do Ibama, porque tudo isso tem a ver com o Ibama, porque a ação é do Ibama, é do governo federal através do Ibama, é do Ministério do Meio Ambiente através do Ibama. Todos estão alinhados para isso. A missão foi dada para o Ibama. Faz isso, trata esse negócio lá com os produtores, tira os produtores das terras, cobra algo absurdamente para eles não terem condições de pagar, manda tirar os animais e nada pode acontecer além de tudo aquilo que o poder está fazendo, o poder público está fazendo, tratando as pessoas como se fossem totalmente criminosos. Quando, na verdade, não são. Cometria ilegalidade, sim. Mas houve um endurecimento nas regras, parece, numa resolução de junho desse ano. Exatamente. Não poderão, todos os que estão ocupando serão obrigados a desocupar as áreas. O governo está gerando um caos. Está gerando um caos. Por quê? O lugar do talito. Ele plantou naquela área. Não, nada do que ele plantou, ele poderá vender mais. Nada do que ele está produzindo ali, ele pode colocar para venda. Nada, nada. O que nós estamos querendo para flexibilizar? Não flexibilizar não significa deixar de cumprir a lei. Flexibilizar é trazer o produtor, sentar com ele e dizer, olha, você cometeu aqui uma ilegalidade, você, vamos dar um tempo para você recuperar essa área, porque eles querem... A área, a área está aqui. Se ele é ter uma ilegalidade em desmatar, é o chão. O governo toma as providências para apertar. E isso está afetando todo o Estado, economicamente falando. Em Rondônia, nós temos mais de 11 mil áreas dessas questões de barra. Praticamente, nosso Estado todo. Em meio das áreas que são produtivas, e que se essas áreas forem embargadas na sua totalidade, vai causar um transtorno muito grande no nosso Estado de Rondônia. Porque a questão de produção, que é o nosso forte, vai cair muito lá embaixo. Porque você fazer com que mais de 11 mil produtores à frente, essa maneira que o meio ambiente está querendo que eles parem de produzir, realmente vai arrecadação do Estado, vão ter muitos prejuízos. Então, voltando para que o IBAMA, através do presidente do IBAMA, sente com essas pessoas, realmente uma forma de eles tentarem minimizar esse prejuízo à união. Tente novamente as árvores que poderão serem tratadas como realmente, novamente como floresta. Tem que ter as árvores específicas para isso, né? E que eles possam continuar produzindo naquele espaço que for autorizado. Isso é bom, tanto para o poder público, quanto para aquele que está ocupando a terra. É isso que eu quero tratar com o presidente do IBAMA, lá em Rondônia. Inclusive, o senhor já conseguiu marcar um encontro no mês de janeiro, né? Para poder mediar todo esse conflito. Exatamente. Fui até o prefeito do IBAMA, não foi fácil, ele estava resistindo muito, mas na minha ida lá, ele realmente se colocou inteiro, disse, foi e disse, em janeiro, vamos tentar ir mais para o final de janeiro, e vamos até os produtores de Rondônia, vamos fazer um grande encontro lá. Vai ser um encontro de busca do melhor caminho para que o poder público cumpra a missão dele, nós, produtores de Rondônia, das questões de embargos, prestam a continuar trabalhando e produzindo ali. Pois é, assunto polêmico que a gente vai continuar acompanhando aí, qual vai ser o dobramento. Agora, vamos mudar de assunto, um outro tema importante, é a sessão do Congresso que foi marcada para o próximo dia 13 de dezembro. Dois vetos, pelo menos, a gente pode citar aqui, um deles é o do Marco Temporal, o presidente Lula inventou, algo que foi aprovado na Câmara e no Senado, e também parece que as frentes parlamentares aqui no Congresso já estão se mobilizando para derrubar o veto que diz respeito à desoneração da folha de pagamento, não é isso? Exatamente. O senhor pode trazer mais detalhes? Acredita que, de fato, o presidente Lula pode sofrer uma dupla derrota no dia da semana do Congresso? Bem, aqui na Câmara, ninguém ficou satisfeito com o que o presidente Lula fez. Essa situação injudica muitíssimo os brasileiros. Não tem quem não apoie essa situação que a Lula fez e que agora nós vamos ter que tomar para si, mas aqui na Câmara eu acredito que a gente consiga derrubar o veto. Estão dizendo que o Lula já está se providenciando com as malas. as malas para tentar conseguir deputados. Isso é mais ou menos por aí, para tentar prevencer parlamentares a manter o veto. Mas pelos discursos que nós estamos vendo, pelos corredores, eu acredito que a gente vai derrubar esse veto. E essa mobilização, no caso, essa força que o governo estaria querendo depositar aqui dentro para que o veto seja mantido é em relação à desoneração da folha. Isso, exatamente. Desoneração da folha. E esse é um tópico para esse momento. Então, aqui, não vai ter vez isso não. Nós entendemos o que o governo quer fazer, mas nós, parlamentares, acreditamos que peçamos o ano. Muito bem. E lembrando que ainda no dia 13 de dezembro, essa sessão do Congresso já foi demarcada por meses, né? Eu lembro se está aí no dia 13 mesmo. Vai acontecer ainda a sabatina do ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, que agora foi indicado a uma cadeira do Supremo Tribunal Federal. O que o senhor acha de termos um comunista assumido no Supremo Tribunal Federal, na cadeira da mais alta cúpula do Poder Judiciário? Eu tenho apresentado meus discursos totalmente contrariados a essa indicação do ministro Alexandre Moraes, do Flávio Dino. E de algumas posições, a exemplo do ministro Alexandre Moraes, dizendo que é um grande juiz que merece estar no STF, mas, na verdade, nós, desse lado, nós não temos assim. Nós temos um ministro, o é da Segurança Pública, o da Justiça, que não cumpre leis, foi convocado por algumas vezes aqui na Câmara dos Deputados para ser ouvido, e não compareceu a revivir. Um ministro foi apoiado e deu todo o suporte e assistiu da janela o que ocorreu no dia 8 de janeiro deste ano. Era ministro que se alinha a criminosos, mas não sou eu que estou dizendo. Ele mesmo disse que até admirava uma pessoa ligada ao crime dentro da... Você está falando da Dama do Trá. Da Dama do Trá, exatamente. Esse ministro que foi indicado para representar, ser um dos representantes da mais alta cúpula do Judiciário Nacional. Eu acho isso um escargo contra os brasileiros. Eu acho que, ao meu entender, esse ministro não tem capacidade, não tem capacidade, mas não tem nenhuma moral para estar no STI. Deputado Crisóstomo, esse mesmo Supremo vai julgar uma denúncia contra um parlamentar aqui na Câmara, o deputado André Janones, por suposta rachadinha. Inclusive, um áudio de 2019 vazou, está circulando, onde o deputado André Janones admite pegar parte do salário dos seus assessores. O que o senhor acha que vai acontecer com ele? Janones sempre gritou aos quatro cantos que, nas palavras dele, o xandão, como ele o chama, ia prender os seus adversários políticos. E agora, será que veremos justiça, nesse caso, contra o próprio Janones? Houve outros jornais que até me procuraram para tratar desse assunto. E eu vou trapar exatamente como falei para o senhor. O assistidor Janones já mostrou o quanto irresponsável ele é. Aqui, pelo menos, aqui na Câmara do Deputado. A movimentação dele é uma movimentação que deixa um rastro muito feio. A forma de ele tratar os seus próprios pares é algo que envergonha o Congresso Nacional. Porque o povo olha para um cidadão parlamentar desse, a forma que ele trata os seus colegas de trabalho, nos envergonha. Nos envergonha. Eu, praticamente, ninguém sabe qual é a palavra certa dele. Porque no passado, batia muito, batia muito o próprio governo desse senhor que ocupa a cadeira do Executivo hoje. Dizendo que é um dos mais ladrões possíveis. Ele diz, um dos mais corruptos. Um governo de corruptos. A gente diz, esse senhor parlamentar Janones. Agora, veio a tona, ele cobrando tudo. A metá-metá, como a gente fala lá na maçônia, ele arraxadinha, como é conhecido, aqui no Congresso, nos seus funcionários. É algo que, na minha cabeça, isso não passa. Aqui eu tenho vários funcionários. Pede tratar com qualquer um, que isso aqui não entra na minha porta. E ele pode responder também, até no Conselho de Ética, aqui da Câmara, né? Corre risco de cassação, ações como essa. Ele deve responder aqui na Comissão de Ética. Ele tem que responder. Porque essa forma de tratamento, em relação aos seus funcionários, é algo que não deve acontecer. É ilegal. Portanto, eu acredito que no Conselho de Ética, não tem nem como depender desse senhor. Ele merece, vai merecer a cassação. A forma que ele tratou de pegar o dinheiro para usar para os seus próprios fins, retirando parte do salário do cidadão, em vez do que o cidadão presenta aquele recurso para cuidar da sua família. Ele vai e tira metade, perde metade para pagar a prestação do seu veículo, para pagar sem mais do que. Enfim, o elencio de Alonhas, eu acredito que no Conselho de Ética, ele não passa. Muito bem. Bom, no início da entrevista, a gente abordou essa questão de Rondônia, esse conflito em relação às áreas ambientais. Mas eu gostaria de saber que, em relação ao ano que vem, qual é o principal desafio para o estado de Rondônia em 2024? Você sabe que o ano que vem, em 2024, é o ano de eleições políticas. É o ano de eleições. Eu acredito que o próprio Congresso Nacional, em grande parte do seu tempo, ele vai disponibilizar para tratar as bases. O estado de Rondônia passa por algumas dificuldades, atualmente, já até tem disso aqui em plenário. Os impostos aumentaram, o governo aumentou os impostos. ICMS, depois desse título lá. já foi decidido, saíram, foi de 17,5. Inicialmente, ia para 21,5. Aí, eles sofreram muito, quem votou, e o próprio governo foi quem enviou o projeto. Aí, baixaram para 19,5. Mas, imposto, menos ou mais, ninguém gosta de pagar. E quem paga, sempre é muito. se nós temos 2% a mais do imposto do ICMS do estado, isso reflete no bolso do cidadão, porque essa conta, quem paga, não é o todo na loja, não é o empresário. Ele repassa para o consumidor. o consumidor de Rondônia está pagando tudo muito mais caro, devido ao aumento do ICMS projeto do governo do estado. Então, o nosso governo, atualmente, o estado de Rondônia, está buscando saídas para cuidar das famílias do estado, principalmente os prefeitos. O recurso baixando, o governo federal diminuiu os recursos que está enviando para os municípios, entendeu? Seja para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para o estado. Então, nós estamos enfrentando essa dificuldade no nosso estado. Eu acho que esse é o foco. O foco. nós temos que nos unir no estado, parlamentares, federais, estaduais, entre os nossos prefeitos, para encontrar a melhor saída para não deixar descoberto a questão da saúde, da educação, segurança pública, tópicos que são importantes para o nosso dia a dia. Então, eu acho que esse é o principal foco para o estado de Rondônia. E é o que eu vou tentar buscar junto aos outros colegas parlamentares. Perfeito. deputado Crisóssimo, mais uma vez, obrigada pela participação conosco e sempre de portas abertas aqui no Fator Político BR para que o senhor possa estar direcionando suas palavras ao povo Rondônia. Olá, eu sou jornalista Berenice, grande jornalista, que está cada vez mais crescendo o seu trabalho aqui no Congresso do Brasil, porque você está alcançando os cantos do Brasil. eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de poder falar do meu trabalho no Congresso Nacional em especial para o meu estado de Rondônia. Obrigada. De Brasília, Berenice Leite para o Fator Político BR.